Se a gente quiser resumir, eu estava avançando nessa direção do reconhecimento dessa região livre. Dentro de uma perspectiva do caminho que nós estamos investigando através da meditação desses 21 itens, então essa região livre é o ponto fundamental. É o ponto fundamental. Essa é a abordagem usual do budismo. No budismo a gente aborda esse ponto, que é a natureza buddhica, esse é o ponto culminante. Ele pode ser também o ponto inicial. A gente começa compreendendo que todos os seres têm a natureza de Buda. E conclui também com a realização disso, ou seja, nós temos essa liberdade natural em nós. Esse é o ponto de cura. Se a gente é tratado sobre a perspectiva de aflição, sofrimento, doença, etc., o ponto de cura é a gente reconhecer que nós estamos fora. Na verdade, aquilo que é íntimo em nós, que é o mais íntimo em nós, está fora das complicações todas. As complicações são construídas, elas são um software, elas são um processo do samsara. Só que isso não é uma teoria pessoal. Isso aí é isso mesmo. Ou seja, cada parte dessa abordagem, ela pode ser testada praticamente, a gente vê isso operando. Então, esse é um ponto bem importante. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou descrevendo. Mas esse é alguma coisa que cada um de nós pode realmente experimentar. Essa também é a razão pela qual o budismo está vivo nesse tempo todo. Porque o budismo não depende de uma confiança, de uma descrição, de uma doutrina teórica, uma abordagem que nos acesse lembranças ou alguma coisa assim. Ele é algo que se torna vivo, porque nós vamos observando e vamos vendo aquilo. É simples. Essa também é a razão pela qual se diz que todos os mestres são o mesmo mestre. Enfim, todos os seres convergem para a natureza de Buda. Quando a gente olha assim, isso tudo parece muito teoria. Todos os seres têm a mesma natureza. Parece um papo. Mas é que a gente não tem como falar, não ser falando. Mas essa fala, ela está além da própria fala. Ela é alguma coisa real, alguma coisa concreta. Não é alguma coisa que a gente precisa... Não é uma teoria. Então, essa experiência dessa natureza livre, ela é muito importante. Agora, muito importante, essencial para o nosso processo de liberação, é não só reconhecer essa dimensão livre da mente, mas poder examinar tudo isso, especialmente do ponto de vista da energia. Porque a energia é o processo que conduz a nossa mente. Nossa mente é arrastada por isso. Aquilo que vai produzir, por exemplo, satisfação, felicidade e infelicidade, está ligado à energia. Não está ligado à posição de mente, propriamente. Está ligado a como que a energia flui em nós. Então, isso é que vai causar uma diferença. Agora, eu estava descrevendo isso dentro do programa de 21 itens que tem a meditação em silêncio, etc. Agora, eu propus a gente fazer uma outra abordagem, que é uma abordagem dos praticantes dentro da floresta, dentro do bosque, do próprio samsara, dentro das circunstâncias do cotidiano, que é a situação da maior parte de nós. Ou seja, a gente precisaria praticar lucidez em meio às circunstâncias. Se nós praticarmos um pouco de meditação, isso já é uma grande coisa. Então, fica mais fácil nós avançarmos por dentro desse bosque do cotidiano, dentro dessa floresta do cotidiano, como iogues do cotidiano. Por quê? Porque a meditação, mesmo o shamata, o início da meditação que se dá para o shamata, a meditação endereça diretamente a questão da energia. Ela acessa diretamente a questão da energia. Porque ninguém consegue se manter em silêncio por um certo tempo se não mobilizar a energia. A pessoa, para se manter em silêncio, ela tem que movimentar a energia. Se ela não movimentar a energia, como esse silêncio é completamente desprovido de conteúdo, ou de qualquer coisa excitante, a pessoa tem uma uma queda de energia e brota uma sonolência, um desinteresse. A pessoa é confrontada diretamente. Quando a pessoa senta para meditar, a questão principal não vai ser a mente, ainda que ela pense que é a mente. O ponto principal vai ser a capacidade de manter o brilho no olho. A energia. Como essa energia está vindo sem nenhuma condição, ou seja, sem que as coisas ao redor estejam uma certa configuração para a energia aparecer, nós estamos testando diretamente a nossa liberação frente ao samsara. Por incrível que pareça. Essa coisa tão simples. Nós estamos testando diretamente a liberação do samsara. Simplesmente ficar sentado ali, apenas sentar no zen seria a chicantaza. Sentar apenas, apenas sentar. Por quê? Porque, quando nós observamos o nosso funcionamento, nós somos mendigos de energia, pessoal. situação gravíssima. É uma situação gravíssima. Como se todos nós estivéssemos no reino dos seres famintos. É mais ou menos isso. Eu não quero preocupar ninguém, mas é mais ou menos isso. Ou seja, nós mendigamos configurações ao nosso redor para que a nossa energia brilhe de novo. A gente não precisa de objetos ou de presentes. A gente precisa da energia que aparece quando a gente encontra objetos ou presentes ou configurações ou situações. A gente não precisa de viagens. Nós precisamos de energia que aparece quando a gente viaja. A gente não precisa de companhia ou carro novo, etc. A gente precisa da energia que brota nessas circunstâncias. Se a gente tiver tudo isso e a energia se for, nós não queremos mais nada disso. e muitos relatos de pessoas que estão rodeadas de coisas favoráveis, mas elas mesmas não sentem energia nisso e estão incômodas. O que nos produz incômodo não é a circunstância externa. É a energia que está brotando dentro das circunstâncias que nós estamos vivendo. O que nos produz conforto também não é a circunstância externa. É a energia como ela brota de acordo com isso. Então, existe uma grande elasticidade nesse processo que permite na música popular isso é maravilhoso. Ou seja, alguém apaixonado mesmo que a casa não tenha telhado está ótimo. É uma coisa assim. Então, as pessoas elas podem desde que elas estejam apaixonadas seja pelo que for elas passam o que tiver que passar. porque passar o que tiver que passar é a circunstância externa. A pessoa quando está movida por aquela energia ela passa o que tem que passar. Isso é o dimento porque ela está cheia de energia. Então, o nosso ponto é esse. É a energia que aparece. Nós somos mendigos dessa energia. A gente é capaz de se submeter a várias situações aflitivas não só porque dentro dessas situações aflitivas a gente não perde o canal daquela energia, mas porque se a gente perdesse aquele canal nós simplesmente não saberíamos como andar. Então, nós nos tornamos dependentes de situações dependentes de emprego por exemplo. A pessoa trabalha 35 anos ou trabalha mais do que isso. Eventualmente a pessoa não só trabalha aquilo mas quando se aposenta resolve fazer uma reinserção na universidade é muito comum atualmente. A pessoa tem toda uma vida na universidade quando se aposenta é readmitido porque a pessoa não sabe muito bem o que fazer a não ser aquilo mesmo. É assim. É como se nós ficássemos carentes. Nós fazemos aquele movimento desse modo. Então, às vezes nós trabalhamos porque a energia nos atrai às vezes nós trabalhamos porque se a gente não fizer aquilo aí vai surgir uma energia negativa alguma coisa muito negativa que nos afeta que nos perturba então é muito importante a gente perceber esse processo isso nos liberta da variedade de objetos e circunstâncias ao redor a gente converge numa linguagem analítica a gente converge a multiplicidade de aparências para simplesmente o surgimento da energia ou não. Vocês vão ver aqui coisas que podem atrair algumas pessoas talvez a vocês não atraiam se não atraem vocês não vão. Também tem coisas difíceis complicadas que eu acho que os bebês desafiam muito isso por exemplo acordar de noite ou ter paciência com eles eles não são propriamente como eu vou dizer assim lógicos não sei se vocês já perceberam eles têm uma mente flutuante eles se movem eles fluem na faixa 1 e o resto que ande em volta deles melhor assim então é espantoso que alguém possa não perder paciência possa olhar aquilo e seguir de uma forma elevada como é que a pessoa consegue fazer isso ela consegue porque ela mobiliza a energia a energia está presente então se a gente olhar as mães e os pais a energia está presente então eles sorrim para aquele movimento aleatório e eles veem aquele magnetismo aquele magnetismo é muito atraente e eles se movem desse modo assim aquilo é muito lindo se a pessoa descrever assim a situação de um filho você agora às vezes no budismo o buda diz coisas muito duras vai dizer seus filhos foram demônios de uma vida anterior que lhes sugaram a energia toda agora eles voltaram como filhos para seguir é uma coisa assim a sua esposa ou seu marido ele foi uma ele era um berne numa vida anterior que sugou a corrente sanguínea de você diretamente então agora tal coisa o buda às vezes pega pesado mas é espantoso que ainda assim a gente tenha mesmo que a gente escute isso que é uma abordagem da mente a gente entende é um berne muito querido um berne que me dá uma alegria por dentro eu ser sugado está bem isso está bom eu não estou aqui para qualquer outra coisa não estou aqui para oferecer meu sangue minha carne meus ossos não tem problema nenhum então como é que brota essa disposição essa disposição brota pela energia a energia ela está presente maravilhoso mas então a gente teria que contemplar muito cuidadosamente essa é uma área que eu considero até de perigo para vocês contemplarem considerar de perigo porque ela é desestruturante uma vez que a gente gera estrutura de identidade de trabalho de relação com o mundo etc através disso agora a gente vem e puxa isso por baixo assim aí de repente a gente começa a olhar mas eu estou nessa situação por quê? eu estou fazendo isso por quê? aí a pessoa se dá conta que não precisaria e quando nós começamos a nos libertar desses dessas prisões isso é muito perigoso a gente pode virar uma pessoa livre perigosíssima agora liberdade de fato vai ocorrer quando vocês sentarem em silêncio e gerarem a própria energia quando vocês forem capazes de manter um brilho no olho andando em diferentes circunstâncias quando vocês forem atacados de modo terrível pelo time adversário e não perder energia manter o foco não desanimar quando vocês forem julgados de forma imprópria e forem acusados ou tiverem sei lá o que vocês não perderem energia como a situação dos tibetanos os tibetanos não perder a compaixão pelos torturadores pelos agressores pelas pessoas eu vi os relatos assim realmente alguma coisa um dos mestres o Tiago do Rinpoche que foi preso amarrado num cavalo e arrastado aquilo é alguma coisa e ele não protestou ele passou diante da aldeia todas as pessoas que respeitavam ele consideravam ele uma pessoa muito elevada pessoas ficaram muito muito sofridas por aquilo como se fosse um velho avô amoroso que cuidou de todo mundo na sua vida inteira desde criança agora arrastado nessas condições ele foi colocado na prisão com muitos outros mestres e muitas outras pessoas qualquer pessoa que tinha qualquer sentido de liderança era aprisionada mas ele não desesperou não alterou sua mente olhava compassivamente pelos chineses que estavam produzindo aquilo isso produziu uma grande mudança na mente dos chineses a ponto de um dos líderes da região externar que se os tibetanos fossem todos assim não teria problema nenhum entre eles ele tinha essa postura mas essa foi uma postura onde ele dominou a energia dele ele colocava a energia dele onde ele queria ele era um mestre nós já estamos completamente dependentes de circunstâncias se alguém faz uma cara estranha pra nós nós entramos em colapso as vezes nós estamos tão sensíveis isso eu já vi esse relato a pessoa está andando assim gira olha pra trás e um cachorro olhando pra ela o que você está olhando o cachorro começa a incomodar a pessoa mesmo que o cachorro esteja lá só dando uma espiada então nós ficamos super sensíveis e quando nós olhamos isso isso parece que é cognitivo mas não é cognitivo isso é a nossa energia que está afetada isso em tibetano é a perturbação de lung lung é energia é prana perturbação de prana então todos nós passamos por perturbação de prana nós temos condicionamento de prana se a gente for olhar qual é o diagnóstico do samsara diagnóstico médico tomou o pulso da pessoa perturbação de prana perturbação de lung porque passa uma pessoa aí os meninos coração perturbação de lung nós estamos sobre essa circunstância então os praticantes serenos eles sentam na praia e os seres passam perturbação zero sereno isso é perturbação do reino dos deuses né zero aí qualquer um dos reinos produz perturbação aí nós treinamos estabilidade da energia então nós somos completamente dependentes completamente dependentes essa é uma situação então essa dependência a energia é o ponto central aqui nós vamos trabalhar diretamente através da meditação quando vocês estiverem meditando experimentem isso né respiração com todo o corpo vocês podem fazer a meditação a partir dos cinco elementos vocês vão perceber que o aprofundamento da meditação ele pode gerar como que cinco linhagens quase de prática ou de praticantes tem os praticantes que vão meditar sobre a energia do elemento terra é como se eles tivessem o ponto central da prática a estabilidade do corpo eles praticam na montanha do corpo eles sustentam a energia terra do próprio corpo vocês podem imaginar que há linhagens de transmissão só dessa prática maravilhoso se a pessoa for muito magrinha a pessoa medita na na montanha do corpo medita no cabo de vassoura do corpo mas é a mesma coisa elemento terra existe uma outra linhagem vocês vão ver as pessoas meditam no movimento aí vocês vão encontrar tai chi e todas as outras derivadas vão encontrar também as meditações suf as meditações suf do giro elemento água mobilidade quando a gente ouve falar sobre isso parece que esse é realmente o mais importante mas aí a pessoa está olhando a energia também estabiliza a energia em meio àquilo os tibetanos tem vários várias meditações com dança com movimentos voltando a energia do elemento terra vocês quiserem um exemplo disso qualquer uma das posturas qualquer um dos asanas da yoga vai ficar mais claro as posturas com esforço mais claro postura com esforço e equilíbrio mais claro postura com esforço equilíbrio e elasticidade mas se você simplesmente se colocar em uma posição de esforço você não tem que gerar força elemento terra que é capaz de sustentar aquela posição a pessoa entende que se ela não tiver aquela energia ela não fica na posição então as posições forçadas com os joelhos dobrados as mãos à frente as mãos ao lado posição dobrada pernas um pouco flexionadas as mãos à frente quatro horas a pessoa vai descobrir que ela não é sustentada pela pelo arroz e feijão ela é sustentada pela energia ela vai ter que mobilizar essa energia então ela é desafiada diretamente desse modo se ela se colocar em meditação gerar energia ela se mantém então isso é uma uma prática do elemento terra